Gente, eu sei que todo mundo já tá cansado de falar sobre isso, de ouvir falar sobre isso também, mas eu precisava vir aqui, eu precisava dar a minha opinião, né? Não sei se alguém quiser concordar ou discordar, fique na liberdade. Se tem uma coisa que eu valorizo nesse mundo, amado, é a liberdade. Eu acho que todo mundo deveria pensar um pouquinho mais, né? Você que ainda defende a esquerda, você devia pensar um pouquinho mais, né? Liberdade não tem preço. Mas, na verdade, o que eu vim aqui falar agora é o seguinte, a maioria das pessoas sabem que além de pastor eu também sou fisioterapeuta. E eu tenho uma pergunta que não quer calar, que não sai da minha cabeça. Eu não consigo imaginar, irmão, eu já tratei de vários pacientes, que fizeram a cirurgia de quadril, de colocação de prótese, né? De fêmur, enfim. A cirurgia que aí um determinado senhor fez aí, né? E eu não sei, eu gostaria de saber, até eu gostaria pra poder fazer um curso, né? Eu me inscrever nesse curso e eu queria aprender as técnicas que foram usadas, tanto na cirurgia quanto na reabilitação. Porque alguma coisa tá errada, a conta não tá fechando. Porque todos os meus pacientes, tanto mais novos ou mais velhos, o tempo de recuperação, o tempo pra andar, o tempo pra colocar os pés no chão, o tempo pra ganhar novamente o equilíbrio, foi um trabalho muito árduo. As coisas não acontecem em três, quatro, cinco semanas assim, a pessoa já sai pra lá e pra cá pulando, rodopiando, chutando bola, né? Alguma coisa tá errada. Sem contar, uma pessoa de 70, já quase 79 anos, com uma musculatura extremamente forte. Tá, tudo bem, existem sim. Mas são pessoas que normalmente nunca beberam, nunca fumaram, nunca tiveram nenhum tipo de enfermidade, de debilidade, né? Olha, eu acho que o nome disso é... Fake news? Mentira? Alguém está sendo passado pra trás. Com certeza, não são eles. Infelizmente, eu acho que todos nós brasileiros estamos sendo tratados como débil mentais. Concorde quem quiser, discorde, quem... Sei lá, né? Aí não tem nem o que falar. Aí, eu só tenho pena de quem ainda acredita nessa gente. Nessa... Deixa pra lá. Até o próximo. Tchau. Tchau.